Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Do que adianta um homem ter muitos tesouros na terra e a presença não ter? Do que adianta um homem ter muitos benefícios e de Deus se esquecer? Do que adianta um homem ter muitos sonhos, fazer muitos planos e a presença não ter? Ai, me lembro de Moisés, que viu o mar se abrir, também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir o faraó ali no mar E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, tu que vale o meu pregar e o meu cantar Se a tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir Eu preciso da tua presença em mim Ai, me lembro de Moisés, que viu o mar se abrir Também viu o povo passar, também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir o faraó ali no mar E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo É a tua presença do meu lugar Se a tua presença não for comigo Não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo Tu que vale o meu pregar e o meu cantar Se a tua presença não for comigo Já não faz nenhum sentido eu existir Eu preciso da tua presença em mim Sim, eu preciso Eu preciso da tua presença em mim Sim, eu preciso da tua presença em mim Sim, eu preciso da tua presença em mim